Eu estava trazendo as áudas, pessoal. Até o passarinho desse cobertor aí. É um beija-flor, pessoal. Um beija-flor. Vem com a madrinha. Ah, não, a gente... Ah, agora pessoal, vai sentar aí com Jesus. Gente, quero beijar com você. Quem joga? Quem joga o cacete pra gente? Cadê ele? Cadê o jovem? Vamos aplaudir a fé dele. Vem aqui, jovem. Vamos, gente. Vai levar pra gente ali pra gente. O meu foi o Efeito Dominó. Domingo passado foram três pessoas de manhã aceitando Jesus. Agora mais uma pessoa aceitando. Domingo à noite, outra pessoa aceitando. Tá vendo aí a régua de Satanás contra a nossa vida e contra essa igreja? Por quê, pessoal? Tá vendo? Meu jovem, eu quero lhe dar os parabéns. Você tomou a atitude que foi de um macho. Você tomou a atitude que foi de um homem. Tantas pessoas aqui dentro poderiam estar tomando essa atitude que você está tomando. E não tomou. Você não está aceitando a igreja. Você não está aceitando o pastor. Você não está aceitando a placa de igreja. O senhor está apenas aceitando aquele que entregou a vida na cruz do Palvário por você. Pelo aquele que te ama. E por aquele que não vai te deixar em nenhuma situação. Seja um momento bom ou um momento difícil. Ele vai dar pra você. Como é seu nome? David. Gente, eu vou dar uma hora. Porque o David que está aceitando aqui é Jesus. Tá bom? Ô, David. Olha pro alto. Diga assim, Senhor Deus. Eu te recebo. Como salvador pessoal do meu. Igreja, estende as mãos até agora. Deixa eu te dar uma receita. Fez-te fora de Pai. Em nome de Jesus. Nós colocamos ele na tua presença. A partir de hoje. A propriedade do Senhor. Pai escreve-me o nome dele no livro da vida. E se era o paludinho. O sangue do Senhor Jesus. E todo o alto da vida do David. Nós te paralisamos. E me trazemos. E dizendo. Diaco, esta vida não te pertence mais. A partir de hoje. O Deus é de Jesus. Pega todas as suas mãos. Só as mãos dele. E eu digo. A partir de hoje. É só vitória. A vida do Deus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Vamos aplaudir. Bem-vindos. Aplausos. 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 Aplausos.